O Clube Radical está no ar com mais um super programa recheado de belas imagens e muita adrenalina. Nesse programa especial sobre duas rodas, o Clube Radical embarca nas descidas do Downhill, na cidade de Paraibuna, no Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro R. Se inscreva no canal. Para essa temporada, tentei manter o mesmo foco de tentar ser bicampeão, mas com mais treino e tentar fazer resultados melhores nas etapas. Estou bem confiante. Esse ano, junto com meu pai e minha mãe, botamos na cabeça para mudar de categoria, subir para a principal, que é a elite, a mais disputada do Brasil. E vamos botar para frente aí que estou bem confiante. Vai ser uma temporada boa aí nessa nova categoria. A pista do Hotel Fazenda Santa Helena atrai pilotos de todo o Brasil. Com excelente estrutura para pilotos e público, é considerada de nível técnico alto. Uma das melhores que a gente tem no circuito carioca. É uma pista bem completa, tem bastante raiz, bateção, vala, pedra. É uma pista bem técnica e de alta. Os tempos ficam bem apertados porque o nível da galera está bem alto. E é uma pista boa, uma pista seca. Agora ela está um pouco úmida devido às chuvas que tem caído aí durante a semana. E vai ser bom. A pista está em um grip bom. O lugar aqui é fantástico de visual e tal. A pista também é top, uma das melhoras que tem na região. Eu achei que está mais legal do que ano passado. O trecho novo do começo ali. Um trecho bem técnico de raiz e tal. E esse lugar aqui é fantástico, top. Gosto muito de andar aqui. No ano passado eu tive um bom resultado. Infelizmente furei o pneu, mas mesmo assim consegui ganhar na categoria júnior. Fazer o sexto melhor tempo. Agora a pista está perfeita. Só mudou o trechinho lá em cima, mas está 100% show de bola. Estou bem confiante. É uma pista que eu gosto muito de andar. E é isso, a galera toda reunida. Um evento show de bola. Esse ano promete. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu venho treinando bem forte lá em Friburgo, abrindo pista nova pra galera treinar, ter opção, né? E pra corrida aqui eu vim bem, vim forte. Agora pra prova eu consegui fazer uma boa descida. Não caí, pedalei e deu certo. Graças a Deus. Se inscreva no canal. Venho me dedicando muito desde dezembro. Treino muito pra essa etapa. Vim fazendo bons treinos ontem no sábado também. E é isso aí, cara. Foi consequência dos treinos mesmo, da dedicação. Fruto que eu tô plantando, graças a Deus. Foi uma descida muito boa. Acho que eu andei bem na parte de cima. Na parte das pedras um pouco meio lento, mas depois acelerei bem, pedalei bem. E é isso aí, cara. Vamos focar pro campeonato aí e tentar ser campeão júnior esse ano aí. E é isso aí. Cheguei aqui feliz com a descida. Gostei muito. Eu vim aqui pra isso, pra dar o meu melhor. E é isso aí. É resultado de todos os treinos. Agora é manter o foco até o final do ano. Tentar fazer uma boa temporada. Tô muito feliz mesmo. Queria agradecer aí a todos os apoios. Home Track Brasil, Clube Radical, 3 do Olimpo. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Tentar fazer uma boa temporada. Cara, minha descida foi, como se dizer, quase perfeita. Sem nenhum erro. Desci um pouco mais rápido do que o Qualify ontem. Já sei que é um trecho que estava faltando. E consegui fazer uma descida redonda. Me baixando o tempo aí. Era realmente o que eu esperava aí. A descida. E aí E aí E aí E aí Do Rio para a Bahia, saindo do downhill para o mountain bike, o Suba 100 é o maior desafio de MTB do Nordeste Brasileiro. Os atletas encararam as trilhas da cidade de Santa Terezinha. A ideia surgiu após muitos anos de voo livre na região, o pessoal do MTB começou a chegar na cidade e surgiu a ideia de fazer um challenge, um grande desafio na região, com 100 km, mais de 2.700 metros de altimetria. Mas a grande motivação era a carência que tinha no Nordeste de ter uma prova desse estilo. E a gente consegue fazer isso hoje, no segundo ano da segunda edição, em um local único, um cenário único, São Zinselberg, uma formação rochosa que você só vai encontrar aqui no Brasil. Então, a bicicleta tem tudo a ver com a nossa cidade, a bicicleta tem tudo a ver com a nossa região. E uma região que é montanhosa, uma região que tem muitos lugares da prática de MTB principalmente. O Bacen é a maior prova que a gente tem, né? Pra trazer um cenário novo pro MTB baiano, que é a prova mais longa, com altimetria maior. E acho que tá sendo uma novidade pra ficar praticando MTB agora e muita gente que tá entrando no MTB. E esse mercado tá se abrindo e tá tirando pessoas de casa, tá tirando pessoas da sua idade, tá fazendo com que as pessoas voltem a praticar atividade física. E a tendência é aumentar. A gente percebe que o número de adeptos ao MTB na Bahia cada ano aumenta muito mais. O evento veio pra ficar e vamos tentar, cada ano que passa, melhorar ele. Tanta Terezinha consegue unir todos os requisitos perfeitos pra quem gosta de MTB, né? As subidas, as subidas pesadas, as descidas alucinantes. O plano tem também um chapadão, uma condição de velocidade alta. Então essa mistura de caatinga, com pedra, com cerrado, é uma coisa... Pra quem gosta de competir, pra quem é ciclista, MTB mesmo, de verdade, isso é um prato cheio, entendeu? Tchau! 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 Estamos aqui em Pedra Branca, faltando pouco pra chegar no final da primeira parte aqui. Muita lama, resultado, câmbio e gancheiro em penadaça. Não sei nem se vai ter como continuar. Música 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 Prova fantástica, duas subidas incríveis e conseguimos concluir bem. Isso é que é importante. Para isso, muito treino, muita saúde. Música Música Corri na categoria Elite, larguei bem, estava entre os 10, mas acabou ali que no Rock'n Garden o meu pneu dianteiro lascou. Mas hoje também foi uma grande superação. O mountain bike é isso, né? Você sempre está superando cada dia mais. Música 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 Esse ano a prova melhorou bastante, tá? Então está melhorando a cada ano, muito bem estruturada e para a gente aqui na Bahia isso aqui é uma benção. Música Obrigado por nos acompanhar até aqui, mas por hoje é só. Se você quer saber tudo o que rola no mundo dos esportes de ação, é só acessar o site www.cluderadical.com. Espero no próximo programa. Um abraço e até lá! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí